Música Considerado um dos maiores eventos de música clássica da América Latina, encerrou hoje, aqui em Pelotas, o Festival Internacional Sesc de Música. Foram 12 dias de concertos e espetáculos, reunindo mais de 500 músicos. O encerramento da nona edição do festival ocorreu no Largo do Mercado Público, com o show da orquestra acadêmica, com participação do violinista chinês Yang Liu e dos vocais do grupo Voicine. Música A cultura, é importante ser destacado, ela, além de ter todos os benefícios a uma sociedade, do ponto de vista de identidade cultural, de inserção social, ela é também, ela tem uma economia que gira em torno dela. É nesse sentido que nós recriamos no governo do Estado a Secretaria da Cultura para poder trabalhar os temas tradicionais do Estado e também reconhecer a economia criativa como fundamental na criação de um ambiente que estimula a nossa economia, que gera emprego e renda. Pelotas é sede do festival desde a sua primeira edição, por reunir universidades, rede hoteleira, teatros e restaurantes em um perímetro próximo, facilitando o deslocamento de músicos e alunos. A gente tem uma tradição cultural muito forte, uma tradição musical muito forte, uma grande diversidade cultural e certamente foi isso que fez com que o festival realmente não plantasse raízes aqui em Pelotas, é um grande orgulho para nós e mexe com a economia da cultura. Um dos grandes diferenciais do evento é que ele não traz apenas os melhores músicos do mundo, mas também oferece cursos e oficinas para quem está dando os primeiros passos na música ou quer aprender alguma técnica específica. É o caso de Marcele, que veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, para participar do festival. Eu pude ter professores de outros lugares e foi bem interessante. Eu tive aulas particulares com uma professora de viola, duas, aliás, foi muito interessante. E quem ganha com a movimentação de alunos e profissionais durante quase duas semanas é o público. Pode ser que uns gostem de música heredita, outros gostem de música popular, mas no fundo todos gostam de música. E isso é muito legal, muito bom e eu acho que a cidade é um movimento maravilhoso cultural, muito bom, muito bom. E a décima edição do Festival Internacional Sesc de Música já está garantida. A partir de 13 de janeiro de 2020, os acordes tocados por todos os cantos voltarão a tornar janeiro um mês ainda mais doce em Pelotas.